Meu Nordeste é você, serena como as ondas de Noronha Que vem quebrar na areia quente da praia Meus desejos sobem nas cordas do violão No seu corpo perfeito vou de cara ao chão Nordeste lindo arde quente e fervente Molda a pátria de cultura caliente Ela é bela como um luar fresco Em suas suaves curvas minebril e perco Quando chega é um carnaval alado Meus olhos piscam no delírio safado Dancemos-nos axé na caminha macia E nesse sonho de verão viramos magia Autor, ele próprio, Luiz Carlos Marques Cardoso Nosso muito obrigado Um singelo poema